Você vai fazer um crossover, certo? Mas esse crossover aqui, ele trabalha ombro. Como fazer então, para não trabalhar? Vem com o pai. Ó. E aí, você vai ter um trabalho legal demais, o seu peitoral inferior, ombro rosca. Sensacional. Você vai sentir seu peitoral cheio, no pump, e o seu ombro vai estar de boa, relaxado. Caramba! Você tem que alongar bem aqui, ó. Ele tem que alongar aqui, ó, a dorsal. Isso quando você desce. Você vai perceber que quando estiver fazendo, o peso, ele não só desce, ele desce e vai para frente. Beleza? Na hora que ele volta, ele não volta para cima. Ele volta para cima e para trás, numa diagonal. Observa isso, ó. Alongou. Ó. Como que as pessoas fazem? No exercício que eu fiz primeiro, você vai perceber que existe um arco acontecendo. O movimento, ele não está acontecendo de forma retilínea. Ele está acontecendo de forma de arco, possibilitando assim o quê? O maior alongamento da dorsal e o maior encurtamento dela. O segundo não acontece em arco, ele acontece em retilínea. A dorsal não alonga o máximo e não encurta o máximo. Percebe o cotovelo? Está fechado. O cotovelo precisa estar fechado, meus amores. O que que geralmente o pessoal faz? Isso aqui, ó. Ó, está fechado. Ó, abriu. O pessoal faz isso, certo? E aí você tem aqui o que a gente chama de dissipação do vetor de força. É uma espécie de roubo mais inteligente. Segundo ponto. É o cotovelo que trabalha. Não é para fazer isso. Eu estou exagerando. Mas você sabe que isso acontece. Ou então, né? Faz isso, ó. Está roubando. Ó, percebe que o braço está do lado do corpo? O que que muitas pessoas fazem? Também não. Você precisa flexionar o cotovelo. O que eu falo para os meus alunos é, se você flexionar o cotovelo e a sua mão passar do seu mamilo, está errado. Na linha do mamilo. Ó, o cotovelo está quieto lá. Você está acostumado a fazer assim. Você desce e torce para fora. Então, ao invés de você descer e afastar aqui, ó, você vai fazer isso, ó. Reparou? Olha só. Você fazia isso. Não. Vai fazer isso. Então, ó, desceu e torceu ao contrário. Você vai perceber que a corda, ela faz isso, ó. No seu polegar. Então, ao invés de você torcer ela em cima do seu indicador, você vai lembrar de mim a hora que você estiver fazendo. Você vai torcer ela no polegar. Ó, dobra no polegar. Postura sempre, né? Dobra no polegar. Beleza. Quando você falhar aqui, aí sim, você dobra ela lá no indicador. Quando você falhar aqui, aí você junta aqui os dois, e aí você traz os dois juntos. E aí o que eu estou te trazendo é, de certa forma, um drop mecânico com uma B-Série. Claro, né? Alonga o máximo possível, encurta o máximo possível, porque senão não faz sentido nenhum toda a parte teórica que eu te trouxe. Algumas pessoas acabam fazendo um movimento mais encurtado, e aí sabe o que acontece? Você já percebeu que muitas pessoas têm o peitoral mais desenvolvido no canto e pouco desenvolvido no meio? Você não está alongando essas fibras aqui, ó. Então, se você está com carência dessa região central do peitoral, é porque você não está alongando o suficiente os exercícios de peito. Você vai subir com o mindinho mais alto do que o indicador e vai segurar três segundos. Aqui a gente tem a técnica da contração de pico. Observando, olha o mindinho, está mais alto que o indicador. Continua com o braço um pouco para frente, olha o cotovelo, bem junto do corpo, né? E aí você vai embora. Quando você chegar na falha, eu acho que sai mais uma. Sempre a técnica, galera, vai descansar 15 segundos. E aí a gente vai entrar agora na famosa técnica chamada rest pause, que é basicamente para você dar um pouco de descanso para a musculatura, a ressíntese de ATP acontece e você consegue voltar para a série. Mas, olha, ainda estou ofegante. E aí você vem de novo ainda na rosta simultânea, só que agora direto, sem pico. E aí você vai o máximo que você conseguir. Até a falha de novo. Agora vai entrar no martelo. E aí, o pico de novo, olha. Sempre apertando o máximo possível e deixando o cotovelo fechado. A técnica tem que estar sempre presente. Até a falha. E aí eu vou descansar de novo 15 segundos. Outro rest pause. Porém, agora não tem mais pico. Agora vem direto. E a ideia é buscar aquele pump, sabe? Olha o cotovelo, olha. Sempre junto. Se você faz isso, você perde muita ativação. Cola ele aqui, olha. Vai até o talo de novo. Ao invés de você fazer literalmente assim, olha. Lateral o corpo, você vai colocar um pouco para frente. E aí, vai ser um ângulo meio de 45 graus aqui, olha. Quer ver? Vem cá. Olha só. Sabe o que acontece aqui? Você tem um trabalho igual do feixe lateral do seu ombro, porém, você não está forçando a sua articulação. Aqui a gente tem um exercício chamado rosca-testa. Ou se você preferir, um tríceps-testa. Por que eu estou fazendo ele aqui? Porque aqui, o torque que ele causa no cotovelo, a exigência dessa articulação é menor. Olha eu me preocupando em deixar o seu cotovelo saudável. Outra coisa importante. Quando você for fazer aqui, naturalmente a galera vai fazer e vai jogar ele aqui, olha. Eu preciso que você faça isso, olha. Você consegue perceber a diferença? É sutil, olha. Então, é como se você estivesse querendo virar o braço ao contrário, assim, olha. Saca? Olha como que o meu braço está na diagonal, olha. Eu preciso que você venha para cá, olha. Caraca, mano. Só de trazer aqui, eu já sinto a cabeça longa aqui fritando. Olha, aqui normal. Olha. E aí, nossa, velho. Mas dói pra cacete. Aí, se você quiser, depois que você faxigou, fazer ele aqui normal, você pode. Então, olha. Agora, o senhor, o que não rola fazer? Estou exagerando, né? Mas tem essa movimentação. Então, não. Então, o ideal é o que você faça o seguinte. não é interessante você ficar com ela completamente estática, tá? É interessante que você tenha um leve balanço. Percebe que tem um balanço pequeno? Mas leve balanço. Você vai, ao invés de só puxar ela, você vai puxar ela, observe o meu ombro agora. Olha o meu ombro, o que vai acontecer com ele, ó. Ombro normal. Fiz a remada normal. Olha o ombro. Deixa o ombro lá embaixo. Empurrando pra baixo, o tempo inteiro. É como se você tivesse empurrando o seu cotovelo pra baixo durante toda a série. Isso vai fazer uma diferença gigantesca no seu exercício. Vamos ver como é que a gente pode deixar mais intenso esse negócio? Quando você faz a remada, naturalmente, se traz a barra aqui próximo do umbigo, né? O abdômen. Isso é o normal. O que eu quero de você? que você traga a barra próximo da sua coxa aqui, ó, o tempo inteiro. E ela vai bater aqui na costura da sua calça ou bermuda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando chegar ali, você vai colocar uma pausa de um segundo. É uma pausa pequena. Que é só pra você segurar a inércia do peso. Vamos fazer, vamos ver. Então, ó, só pra lembrar, terra, subiu, postura, ó, perto da coxa o tempo inteiro. Ou a pausa. E aí, claro, é importante você focar na sua escápula também o tempo inteiro. A escápula fecha e abre. Fecha e abre. Daniel, dá um close aqui no meu tórax. Percebe que o meu tronco, ele tá inclinado pra frente? As pessoas fazem ele aqui, ó. Beleza? Lércio, tá errado? Não, não tá errado. Mas se você quiser um aproveitamento maior, ó, peitoral pra fora. Beleza? Aí, você tem um encurtamento muito maior da musculatura. Encurto mais, insuficiência ativa trabalhando de forma mais intensa, mais estímulo de hipertrofia. Você vai se sentir muito tentado, né? A inclinar o corpo aqui, ó, conforme vai fadigando. Não deixa, não. Você perde a ativação. Ó, até o final, mano. Até o talo, velho. Aí, você pega o... Porque se você soltar, ele vai voltar. Pega o outro. Você vem aqui. Fica exatamente paralelo a ela. Você pode dar até um passo pra frente. Ó. Fecha aqui em cima. Ó. Você tem que fechar a sua mão, ó. Ela tem que ficar acima da sua cabeça. Não é pra ficar aqui. Aqui em cima, ó. Alonga bem lá, ó. É muito legal, velho. Se você quiser intensificar mais, sabe o que você faz? Você inclina o corpo um pouco aqui, ó. Galera, é impressionante o quanto que você vai conseguir tensionar essa parte. O quanto que você vai conseguir dar de pump nessa parte. É fantástico. É fantástico.